Para falar também de solidariedade, quem vai conversar sobre esse assunto com a gente é o Derlande Jackson, que aparece aqui na tela. Oi Derlande, muito bom dia para você. Desde já uma ótima semana a gente começa trabalhando nessa segunda-feira. E aí eu queria saber qual é a notícia de hoje. Eu adiantei para o pessoal que está em casa, que é sobre solidariedade. O que está acontecendo aí nesse sentido aí na cidade de Apodi. Bom dia de novo. Bom dia, Manu. Para você e para quem nos assiste agora, vamos começar a semana com notícias boas, notícias que deixam nosso coração feliz. Lá no Distrito de Solidariedade, a gente inclusive já gravou matéria a respeito desse assunto e vamos voltar a gravar. Porque o que eu vou falar agora é sobre a entrega de casas. Casas que foram construídas através de doações. Está vendo essa casa aí? Essa casa é a casa da Sofia. Quando a gente esteve gravando lá, ela ainda estava nesse período de construção. Esse aí é o avô da Sofia. A Sofia que é uma menina de sete anos. Ela que tem molha-molha. Molha-molha que é uma doença e também anemia falciforme. São duas doenças nas quais impedem que a Sofia ande, impedem que a Sofia fale. Ela precisa de uma casa, digamos assim, adaptada para ela. Uma casa maior. E com a ajuda de muitas pessoas da comunidade, pessoas também que fizeram doações aqui na cidade, de outros lugares. Mas essa casa, ela vai ser entregue agora já nesta semana para a Sofia e a gente. Isso aí foi antes, não é? Agora ela já está pronta para ser entregue. E nós vamos mostrar tudo isso. Essas doações que chegaram até lá. O agradecimento da família. E claro, fazer o bem resulta nisso aí. O bem volta também. E no final todo mundo fica muito feliz. E a solidariedade. E vem aqui com muita força, com muita energia positiva na cidade de Apogi. É isso. E não é a primeira vez que a gente mostra esse tipo de ação que vem aí da cidade de Apogi e inspira outras pessoas não, né, Derlândio? Não, não é a primeira vez. A primeira casa foi o do Damião. Depois foi a da Sofia. E tem uma outra casa do lado dessa também, que a gente não mostrou agora. Porque inclusive já tem gente que mora do lado. É de um outro garoto também que sofre de comorbidades. Ele também tem uma doença que agora eu não lembro exatamente. Não é até bem complicado. E essa casa foi construída também, toda adaptada, através de doações. Então são três casas. E logo, logo, uma associação vai ser formada lá para ajudar mais pessoas. E claro que a gente vai mostrar tudo isso para você que nos acompanha. Ok. Muito obrigada, viu, pela participação de hoje. Por nos permitir começar essa semana com bons exemplos. E também a gente já fica naquela expectativa, né, querendo ver a reportagem completa. ver a alegria da família da Sofia, das pessoas que ajudaram, né, para que esse sonho se tornasse, de fato, concreto, literalmente, né. Exatamente. Então é isso, Ivonúcio. A qualquer momento a gente volta com mais informações. À noite estou de volta também com mais notícias. Já podia. Um começo de semana para você e para todo mundo que nos assiste.